Livre como Andorinha E até chegar ao céu, naquele lindo lugar Juntamente com Jesus, um dia vou morar Livre, livre Livre como Andorinha, nós vamos zoar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos morar Liberdade não se encontra em qualquer lugar Liberdade só se encontra no Senhor Jesus Liberdade pra cantar Livre pra poder voar E com esta liberdade vou ao céu morar Livre Livre como Andorinha, nós vamos zoar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos morar Livre Livre como Andorinha, nós vamos zoar Sei que o dia vai chegar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos morar Livre 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 como andorinha eu posso voar E além do infinito vou atravessar E até chegar ao céu Naquele lindo lugar Juntamente com Jesus um dia vou morar Livre 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 como andorinha nós vamos voar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos morar Liberdade não se encontra em qualquer lugar Liberdade só se encontra no Senhor Jesus Liberdade pra cantar Livre pra poder voar E com esta liberdade voa o céu morar Livre 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 como andorinha nós vamos voar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos voar Livre 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 como andorinha nós vamos voar Sei que o dia vai chegar As lutas vão terminar E com Cristo para sempre nós vamos voar E com Cristo para sempre nós vamos morar